A mesa da Assembleia recebeu o projeto do governador concedendo reajuste de 10,06% aos servidores estaduais, civis e militares, da ativa e aposentados. A mensagem de Romeu Zema, contendo o projeto de lei, foi lida na reunião de plenário desta terça-feira, conduzida pela deputada Leninha, do PT. Na mensagem, o governador pede à Assembleia que o projeto tramite em regime de urgência. O índice de 10,06% corresponde à inflação de 2021, segundo o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo que mede a inflação oficial do país. De acordo com o projeto, o reajuste valerá, a partir de 1º de janeiro de 2022, para os servidores da saúde, da educação e da segurança pública. Para as demais carreiras, a revisão salarial está prevista para 1º de maio. O projeto ainda prevê, para os militares da ativa, um abono fardamento em quatro parcelas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Cada parcela equivale a 40% da remuneração de um soldado, cerca de 2 mil reais. Esse abono passa a ser concedido também aos policiais civis, agentes penitenciários e sócio-educativos. As forças de segurança deflagraram o movimento no mês passado, exigindo 25% de reajuste previstos em acordo firmado com o governo.